Por dentro da loja Game Tech Zone, episódio 6, roda! 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 Battle of Z, do Dragon Ball coletânea do God of War esse God of War, ah é o 1 e o 2 aqui né, perfeito GTA V, o classicasso, esse aqui deixa eu ver no molhado falar de GTA né, e Injustice né, bom vocês estão na mira de uns jogos de luta aí que são preciosos do Play 3 e esse Naruto aí, fantástico né perfeito, agora o outro Naruto que vocês estão procurando aí né que vem o... beleza, se não tiver a gente leva esse aqui beleza mais aquisições aqui, olha que legal, todos usados né, deixa eu ver ah, claro, esse aqui é um o engraçado é que esse acessório aqui, ele é extremamente necessário pro Play 4, porque não dá pra entender porque só duas portas USB no Play 4 aí você vai jogar com o viário é, pois é, não tem cabimento não tem, isso aqui é essencial e outra coisa, esse acessório só tem pro o Play 4 fat, pro Slim não tem então quem tem Play 4 fat, sorte consegue colocar esse acessório no Slim não dá deixa eu ver esses jogos aí, qual que é o The Fight pressão, hein você tem lá a câmera e o Move, né sim, a gente comprou o viário recentemente legal só com 4 muito bom, o Carnival Island isso aqui é muito legal de jogar no Move e o clássico... e é igualzinho aquele Carnival Games do Nintendo Wii sim mesma coisa a do Wii, né Sim e Punishment Sim e Punishment muito bom e é muito bom mesmo é, e difícil de encontrar esse jogo, viu sim muito bom, parabéns pelas aquisições, viu obrigado Leandro, tô vendo se você tá jogando o Mega Man X aí, certo? sim a gente tá testando esse PS2 ali qual o X, que é o X4? esse aí acho que é o X4 é, é o X4 e esse Play 2 é o que? entrou pra gente comprar ele ou tá vendendo ele? a gente tá testando ele a gente vai comprar ele ele vai entrar pra gente, isso a gente vai comprar é esse aqui que tá com caixa isso é isso legal tô dando uma estressada nele ver se tá tudo certinho pra poder testar, né isso legal ah, o Mega Man X Collection que você colocou aí, ó olha que show esse aqui a gente tá à venda aqui na nossa loja, né deixa eu ver quanto que tá ele, tá? R$109,90 legal valeu Leandro valeu eu venho aqui gravar com o DJI e cadê os jogos? vendemos vendeu tudo mentira mentira galera nós estamos mais uma vez mudando aqui os jogos de lugar melhorando aqui o layout pra mais novidades aí da GTZ show tem muito jogo de PS3, hein? muito, cara tem que ter uma sala só pra jogo de PS3 sai uma sala de PS3 e chega também uma sala de PS3 esse nosso console realmente aí campeão de vez show então, rotina de Feng Shui exato tá falando de Feng Shui arrumando PS3 aí tá colocando os deckboxes lá na outra parede vai fazer com todas as paredes esse tipo de mudança legal, bacana, bacana então essa é a rotina aqui a gente tá em constante mudança não tem jeito não tem jeito não tem jeito eu já joguei é o que? é de lutas? é maravilhoso muito bom eu já cheguei eu tenho três é sensacional tipo, conta a história relativamente inteira tanto do começo quanto até a saga atual que é a do Flamingo né? mas assim, a jogabilidade do jogo é incrível é como se fosse um... de Nostle Warriors da vida Nostle Warriors é uma aula de One Piece aqui de One Piece que mais chegou? NBA 2K 2017 os fãs de NBA da 2K aí é muito bem diferente da... do Live, né? sim, sim eu prefiro o da 2K 2K? eu prefiro bem mais do que o do NBA Live Mag esse Mag é Mag? nunca vi eu também nunca joguei nunca vi e como é que funciona esse processo de você cadastrar? você... você vai no nosso sistema? boa tarde isso, eu vou no nosso sistema aqui faço todos os processos coloco o nome, tudo certinho o código do produto ponho as imagens aí, salvo ele já vai pro site já legal eu só entrega o integro pro sistema da nossa loja legal e é a todo vapor, né? porque chega o jogo toda hora ele vai pro site tanto console quanto o jogo é chegando e cadastrando pra não faltar o jogo lá na frente sim, legal já cadastra já manda pra loja legal então um dia ele pega lá avaliou o jogo comprou o jogo jogou o jogo vê se tá tudo certinho ele traz pra você pra cá traz aqui a gente já dá uma limpada ele faz um um embelezezinho já cadastra aqui no sistema se tiver cadastro a gente só põe no estoque embala tudo certinho e já manda lá pra frente legal show de bola show de bola chegando e já saindo, né? é, chega e já sai chega e já sai era mais o produto que a gente anuncia aqui no vídeo chega no dia seguinte às vezes tá tudo zerado esses que a gente anuncia no vídeo colocou agora no site provavelmente a noite já tá já saiu já que doido que aconteceu isso daí colocou agora a noite já não tem mais legal show bacana bom vou chutar para aí um cadastro tem bastante a gente ficar mostrando o produto faz muito sucesso, né? sempre faz sucesso, cara nossa a gente tem um vídeo só para isso e tem que colocar também uma rodada bônus por dentro da Game Tech Zone e da loja bônus do bônus porque a galera pede muito nas redes sociais aqui no YouTube então tem que colocar também aqui porque meu hoje segunda-feira sábado foi uma doideira como sempre ainda bem ainda bem essa promoção então de usados cumulativo aí foi um sucesso vendemos muito a gente lançou no sábado e no próprio sábado já veio um monte de gente aqui vindo atrás e tem mais e tem muito mais ainda dos jogos muita coisa que instrui e tal aqui ainda, né? a galera tem tem ainda o que aproveitar, viu gente? e rapidinho como é que funciona a promoção? para quem não ouviu nas nossas redes sociais e instagram twitter, facebook você tem que acompanhar porque por lá a gente além de anunciar alguns usados que não vão para vídeo só é anunciado no instagram né? novidades, promoções e tudo mais tem tudo facebook, twitter e instagram tá lá, você acompanha, não acompanha? lógico, sempre por favor meu f5 vocês vão ver lá nos vídeos do youtube f5 joinha de jeito sou eu e como é que funciona a promoção? bom, para jogos usados dois jogos cinco por cento de desconto ok três jogos dez por cento de desconto quatro ou mais jogos quinze por cento de desconto e aí eu quero pagar no débito ou à vista como é que faz? mais cinco por cento de desconto mais cinco por cento de desconto? patrão tá crazy mano patrão tá... deveras crazy deveras crazy então o que que tem aí? vamos mostrar para a galera o que que chegou bom temos o VMIU que é muito pedido no VMIU o que? cherry esse? é dizem aí que aquela versão aí de resident evil não sei ficou de verônica e tal vermelinho combina pelo menos combina, legal, bonitão 89,90 chegou esse nintendo ds i x large mid night blue cê tá maluco tá completo? completasso cara impecável ele além da caneta estilos vem aquela caneta extra que é a que tá aqui na caixa ah lindo cara essa caneta é foda essa caneta é foda o que mais? falando de ds tem um preto também né honesto né tal temos também um 3ds ah que bonitinho x large branco e rosa que bonitinho eu nunca tinha visto essa cor cara fantástico fantástico kitzinho básico case carregador show e o console ah ah legal isso é bacana lembrar tem vários clientes nos perguntando sobre o kinect sim ele continua na promoção tá então com 15% de desconto ele cai pra 84,90 show então pra montar o kit completo tem o xbox 160 já 15% aí se quiser com o kinect o kinect também tá com 15% de desconto show show tem mais coisa 15% que é exatamente isso aqui nintendo 64 ainda temos algumas peças exato corre galera corre pra 15% de desconto imperdível qualquer 64 que tiver lá no site correto? 15% de desconto Vita coisa linda ah é paixão da minha vida temos inclusive duas peças show ok show 699,90 é um ano de garantia exclusivo da game de Kitekzone pessoal show bom o que mais? jogos na sexta-feira nós fizemos alguns stories né de jogos que chegaram de Wii U nós vendemos alguns chegaram mais e aí a gente tem ainda uma boa opção aquele montão pra que você compre no Instagram você viu saiu tipo cara quase todos quase todos o legal é que no sábado mesmo vendendo bastante alguns clientes nos procuraram pra fazer as cotações e a gente já redisponibilizou aqui e a gente também tem aqui em cima tem um monte Wii também tudo usado entrou aquele que tem entrado mais coisa também tem jogo de GameCube o que que tem de GameCube aqui? um pouquinho né porque tem um cliente que arrematou pelo menos 5 ou 6 jogos aí então tem um chai que ter esse filme muito legal Jimmy Neutron EA Maiden esse daqui eu nunca vi NFL EA Sports também EA só vive de esportes né The Herbs que é do Sims é o The Sims cara é muito bacaninha minha filha é apaixonada por esse jogo que GameCube a gente tem? lógico lógico não só os jogos mas os consoles tem essa versão aí ó Platinum duas Platinum ainda exato com controle completo 499,90 um ano de garantia gente com o console eu adoro o design do GameCube eu achei ele muito legal inclusive eu vi o Eduardo da assistência eu tava vendo ele no Facebook ele pegou o Game Boy a base o Advance o Advance e isso logou no GameCube ele arrematou uma base que você faz essa leitura aí do jogo de GBA eu nem sabia que dá pra fazer isso sim é que a versão que ele tem é a japa por isso que é daquela cor ah entendi show show muito show gente é isso segue a bônus daqui do vídeo por dentro da loja que vocês tanto adoram e vai ter mais quinta-feira também e aí vai ser só novidades e curiosidades da GameTech Zone que vocês também fora os stories né exatamente chegou alguma coisinha legal aparece na mesa dele aí é drop o Jair dropa lá na minha mesa cai uma caixinha assim com paraquedas cai na minha mesa e aí eu vou lá pra ver as coisas que chegaram então fica a dica minha do Deja segue Twitter, Facebook e Instagram mas no Instagram principalmente que a gente tá lá colocando os stories falando de todos os produtos acabou de chegar o Jair dropou na minha mesa já tá no site eu vou lá tô gravando link olha só arrasta você arrasta já esses produtos que você faz você desce você desce a tela e vai na descrição porque lá tá os links pra esses produtos e tudo mais beleza gente até mais falou bom pessoal por hoje é só tem mensagem né Gabriel que você queria falar pro pessoal aí né a respeito de tem a gente tá com promoções especiais de desconto progressivo nos usados né exato que mais temos o do Playstation também se você comprar qualquer o Playstation Slim de 500GB você adquire ele aqui com a gente você pode levar o jogo que você quiser o jogo que a gente tiver aqui em disposição ou um controle também né ou um controle exatamente que é o controle da cor preta legal você pode escolher entre um ou outro legal então você vai ver o jogo ah eu quero sair com Resident Evil 2 Remake tá meu pode sair com Resident Evil 2 Remake e o Playstation também Slim de 500GB e dos usados como é que é? dos usados é o seguinte você levando dois jogos usados a gente aplica 5% de desconto você levando três jogos usados a gente consegue aplicar 10% quatro ou mais a gente coloca 15% de desconto na compra total se ainda for à vista no dinheiro ou no débito a gente coloca mais 5% de desconto lembrando que esse desconto progressivo ele tá disponível pra loja física da GamePack Zone só que a gente já vai colocar no site também eu não sei se da hora da publicação desse vídeo esses descontos já vão estar aplicáveis pra categoria de usados dentro do nosso site mas a gente já tá trabalhando aqui junto com a plataforma pra poder aplicar isso de uma forma que funcione certinho com certeza e só pra lembrar que dos jogos usados é só pra jogo não vale pra console usado ah entendi apesar que tem que não pode esquecer que tanto aqueles descontos especiais pra console Nintendo 64 quanto pra console Xbox 360 ainda tá valendo ainda tá valendo pra próxima semana e durante a semana tem os outros programas que a gente faz também com certeza que eu espero que vocês acompanhem também que é tudo que tá rolando aqui por dentro assistência, loja legal a rodada do que a gente recebe aqui de produto novo e usado mostrando pra vocês assistência técnica rodando tudo beleza pessoal um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo falô